Olá, saudações! Eu, Carlos Holanda, já te contei sobre as quatro disciplinas do nosso curso de formação, não foi? Se você ainda não viu, clica aí no card para assistir. Se você já conhece os conceitos básicos de Astrologia, então está na hora de você subir mais um degrau em seus conhecimentos. E com isso, se preparar para a interpretação dos símbolos. Eu vou te apresentar mais três disciplinas fundamentais para que a base do seu conhecimento astrológico fique cada vez mais sólida. Assiste aí um trechinho de cada uma que eu já já volto para te contar mais detalhes. Outra coisa que a gente vai ver é que os planetas, sucessivamente, a gente vai ver o Sol no signo, a gente vai começar sempre pelo Ares, vamos fazer a ordemzinha de um anual, porque fica fácil a beça de entender. O Sol no Ares, o Sol na primeira casa. Vamos fazer a diferença entre um e outro. Tem diferença, gente? Apesar das casas serem análogas aos signos, elas têm características muito próximas dos signos, as casas podem significar coisas diferentes dos signos. Como o Capricórnio é responsabilidade, é trabalho, às vezes rabugice, um esforço material de ganho, de vitória sobre a escassez. Isso tudo está dentro do escopo do Capricórnio, e mais alguma coisa que vai ter também. Mas a casa 10, ela não é lutar contra a escassez. A casa 10 significa popularidade, significa notoriedade, significa sucesso profissional, significa você ascender social e profissionalmente. entre outras coisas, você está visível. Capricórnio é discreto, não gosta de visibilidade. A casa 10 adora visibilidade. Mas olha que coisa curiosa, ainda usando esse exemplo do Capricórnio mais casa 10. Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa primeira aula aqui de aspectos astrológicos. Aspectos são algumas das coisas mais importantes na leitura astrológica. Sem entender de aspectos, a gente não faz praticamente nada. Se a gente não entende de aspectos, a gente fica restrito aos signos, às casas, aos planetas, dentro desses campos de interpretação. Mas os aspectos são as coligações, que vão fazer o resto do fraseamento. Por exemplo... Lembram do desenho que eu uso para trabalhar? Pois é, aqui tem um desenho esquemático para a gente pensar e se orientar. Olha aqui, isso aqui é ótimo, eu adoro esse desenho aqui, para a gente poder trabalhar, para a gente acostumar com isso. Inclusive, ele tem os termos que eu gosto de usar, que são os termos do Doroteus. Agora que você assistiu um trechinho de cada uma das aulas, vem aqui comigo que eu vou te mostrar mais detalhes. Planetas em signos e casas. Esse curso está dividido em seis módulos para você cursar um por mês. São mais de 30 horas de conteúdo. Esse mesmo conteúdo está dividido em 237 vídeos com descrições sobre o significado dos planetas em cada signo e também em cada casa astrológica. Você vai compreender as particularidades desses posicionamentos muito além daquelas chamadas receitas de bolo. Eu te apresento nessas aulas diferentes olhares na literatura astrológica. Tudo isso combinado com a minha própria experiência direta em atendimentos em mais de 30 anos de atuação profissional. A partir desse conteúdo, você já pode avançar para fazer o entrecruzamento dos fatores com aspectos astrológicos. Esse curso está dividido em quatro módulos para você cursar um por mês. São 24 horas distribuídas em 100 vídeos. São 363 páginas de material de apoio para você baixar. Os aspectos astrológicos indicam de que forma, sobre que condições e intensidades, aqueles fatores que existem dentro do mapa vão se manifestar na nossa vida. Entre outras coisas, eles podem inclinar para o melhor ou para o pior dos pontos conectados. E ainda sugerem medidas para que a gente possa ultrapassar adversidades ou incrementar favorecimentos. Mas como é que a gente sabe se os planetas dentro do mapa astrológico estão em condições favoráveis ou desfavoráveis? Como a gente sabe se eles estão propícios a determinadas experiências e não a outras? Ahá! Pois é, eu vou detalhar isso em Dignidades Planetárias. Esse curso está dividido em dois módulos para você cursar um por mês. São 8 horas de conteúdo dividido em 22 vídeos e apresentação de 14 estudos de caso. Além dos conceitos mais conhecidos como domicílio, exílio, exaltação e queda, você vai conhecer melhor as triplicidades, os termos e as faces, que são tradicionalmente fundamentais e muitas vezes acabam sendo até negligenciados. As dignidades planetárias definem não apenas a potência, a força de cada um dos fatores do mapa. Elas também indicam mesclas de significado que alteram bastante a percepção que se tem sobre as características comportamentais e as tendências circunstanciais. Se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo, basta você me enviar um e-mail que eu, pessoalmente, vou responder em até dois dias úteis. Acesse o site carlosholanda.com.br e faz já a sua inscrição. Ao concluir esses três cursos, você vai ver como combinar todos esses fatores em regras de interpretação e estratégias de leitura do mapa. Conheça também os outros cursos disponíveis na Escola Carlos Holanda Astrologia. Cursos de formação, cursos de especialização, técnicas de previsão. Se tiver alguma dúvida, fala conosco pelo WhatsApp 5521-98827-9999. A gente atende em horário comercial. Quer fazer uma formação completa em Astrologia? Vem aqui para a Escola Carlos Holanda Astrologia. Eu vejo você em breve na nossa plataforma de cursos. Até lá!